Não tem um para cada um, Diego, aí? Ô, Jenny, traz um para o tui. Tá louco? Não, toque na cabeça do Diego, Arthur. Dá a cabeça aí, Diego. Aí, Diego, acerta, Diego. Ajuda o Diego, Arthur. Me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não! Meu Deus, é... Ele é louco. Meu Deus do céu! É louco? Ele é louco. 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 Ele é louco.